E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Galera, acabou de chegar aí a linha MT Os MT que estavam em falta aí Chegou a reposição Chegou a reposição dos camoteabas também Chegou a reposição de AX Toda a linha AX foi reposta agora também Quem queria ver capacete Pode colar na loja aí na Avenida Paulista 575-213 No segundo andar Que agora tem, beleza? Valeu galera Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Galera, segue a gente aí no YouTube Deixa um like no vídeo E até mais, tchau 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 Tchau